Galeto assado Colocar o galeto sobre uma tábua Com uma das mãos, segurar a asa do galeto, virá-lo de lado e introduzir a faca na linha paralela à coluna Cortar esta linha seguindo a coluna de cima até embaixo Ir com a faca na linha oposta, novamente paralela à coluna e repetir o procedimento Retirar o pescoço e a coluna da ave e desprezar Deitar a ave de barriga para baixo e abrir as costas Introduzir a faca no pescoço bem no meio do osso que divide o peito Fazer uma pressão com a faca e dividir a ave ao meio Retirar o excesso de gordura e de miúdos que possam ter restado na carne Coloque a ponta da asa por trás da cabeça para que a mesma fique presa na ave Colocar o galeto num bowl e preparar uma marinada Temperar o galeto com sal Pimenta Alho finamente picado Óleo e folha de louro Acrescentar o vinho branco seco e mexer Deixar o galeto marinando no tempero por cerca de 30 minutos E pré-aquecer o forno a 220 graus Cortar o mirepoá e colocar no fundo de uma assadeira antiaderente Retirar o galeto da marinada e colocar sobre o mirepoá Adicionar a marinada na assadeira Adicionar o fundo claro de ave Untar a ave com manteiga Levar ao forno pré-aquecido a 220 graus E assar por 10 minutos Reduzir a temperatura do forno para 160 graus E assar até que esteja cozido com temperatura interna de no mínimo 70 graus Quando estiver cozido Retirar da assadeira E colocar no papel alumínio para descansar Coar o molho Ajustar o sal e a pimenta E acertar a textura com o slurry Ajustar o sal e a pimenta